Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre três livros e suas disputas literárias. Resolvi trazer esses três títulos aqui e não era algo que eu estava já em mente, que eu queria fazer isso, mas quando eu separei esses três títulos, que era para um outro tema aleatório, e eu vi do que se tratava cada um deles, que era algo versus algo, cada um tinha isso, e eu pensei numa disputa que está ocorrendo nesses três livros, e eu pensei, por que não? Por que não trazer então um vídeo em que a gente possa discorrer sobre essas três disputas e que é algo muito natural? Se a gente parar a pensar, muitos livros existem disputas, não só de um oponente contra um outro, esses antagonistas contra o seu protagonista, ou também aquele personagem contra si mesmo. Essas disputas são muito boas para a gente poder ver dois ângulos diferentes, e o que eu mais gosto nessas disputas literárias, não necessariamente uma disputa, mas acaba ocorrendo essa disputa de a gente ver que esses personagens, eles têm suas falhas, não são aqueles personagens sempre com bem versus o mal, sabe? Por mais que o protagonista tenha uma vibe de sempre ser o bonzinho da história, e o outro, que é o seu oponente, é o mal da história, a gente consegue ver que os personagens têm falhas iguais, têm coisas boas e coisas ruins. Então nós temos livros que têm heróis e anti-heróis, mais os três que eu separei aqui, dois já são finalizados, e o outro é um que eu estou lendo no momento, é a minha leitura atual, e é o que eu vou começar falando para vocês. Que é a minha leitura atual, que está sendo uma delícia esse livro, eu já li até o capítulo 10, que é do Ivan Turgenev, Pais e Filhos. A disputa que ocorre aqui são os jovens versus os mais velhos. A gente vai aqui através dos diálogos, através de uma visita, que a gente vai conhecer pelos pontos e pelas conversas que eles vão levando aqui nessa história. A gente vai ver dois ângulos, duas gerações, um debatendo em relação a várias ideias, e um tentando convencer o outro de suas ideias também. Pais e Filhos, você vai conhecer primeiro o Nicolai, que é um cara que tentou ir para o exército, mas não deu certo, ele ficou com a perna ruim, ele é um cara que vive mancando, depois se apaixonou, se casou e teve um filho. Tá? Basicamente isso. Ao contrário dele, tem o seu irmão mais novo, Pavel, que foi para o exército, se deu muito bem, um cara muito mais sociável, um cara muito mais sagaz, que se dava muito bem com mulheres, enfim, tem um capítulo que vai ser dedicado a conhecer mais a história do Pavel. E depois ele acabou, na juventude, se mudando, morou um tempo com o seu irmão Nicolai, até ele se casar. O Nicolai hoje tem um filho universitário, que é o Arkad, e o Arkad tem um melhor amigo, que ele acha inteligentíssimo, que é o seu mestre, que é o Bazarov. E o tempo presente dessa história, a mãe do Arkad já faleceu, hoje o Nicolai mora na fazenda dele, que é uma fazenda que não tem lá uma estrutura muito boa, os cavalos, os animais, as vacas não estão nas boas condições, e está rolando muitas mudanças aqui, porque houve o fim da servidão na Rússia, e os trabalhadores são assalariados. E no tempo presente, então, a gente vai ver o Pavel, que vai visitar o Nicolai, no momento em que o Arkad chega com esse amigo, e ele enche a boca pra falar que o Bazarov é perfeito, tem ideias muito boas, ideias muito modernas, sobretudo. E numa dessa conversa do Arkad com o seu pai, com o Pavel, ele comenta que o Bazarov, ele é um jovem niilista. A palavra niilista vem do latim que significa nada. É uma pessoa que não respeita nada, a pessoa que não está focada naquelas culturas mais antigas, em cerimônias, algo que vá prendê-lo aqui nesta terra, como se nada mais importasse, e tudo aquilo que acontece ao seu redor, ele tem que criticar. Pessoa que não segue tradições, etc. E esse vai ser um grande problema dos diálogos que vai acontecer aqui, porque a gente tem uma família que se gosta muito, que é o Pavel, o Nicolai, e principalmente o Arkad, ele tem um carinho muito grande pelo seu pai, ele está muito preso ali, quando ele volta pra casa, ele fica meio acanhado, porque ele está com um amigo dele, a imagem dele com o pai, aquela relação de pai e filho, e sente que o pai, por estar tão feliz com o filho ali, meio que trata ele como criança, mas ele se sente muito bem de rever o quarto dele, de estar no lar dele, e aquela nostalgia que o niilista não vai ter. Então, o próprio Bazarov, muitas vezes, vai criticar ali, no canto, junto com o Arkad, sobre o pai, o tio dele, por que eles são assim, por que eles têm um comportamento assim, assim, assado, por que isso é tão importante pra eles, né? Uma das coisas que já acontecem no início da história, o Arkad, ele repara que o pai, ele vive com uma moça muito jovem, que é uma moça que já morava nessa casa com a sua mãe, e depois sua mãe falece, ela acaba tendo uma relação, e ainda engravida, no Arkad, ele tem um meio irmão. E é uma coisa que, aos olhares mais antigos, é uma vergonha, né? Você não tá casado, tá junto com uma moça, e tem um filho ainda com ela, então o pai, ele se sente muito envergonhado de ter que assumir isso pro filho. E quando o Arkad conta isso pro Bazarov, ele fala, nossa, não esperava que seu pai fosse tão moderno assim, né? Não vejo problema por que fazer isso, ou aquilo. Enfim, que é uma pessoa que é tão tradicional, tão mais velha, 44 anos não é tão velho hoje, né? Mas pra cá, pra essa época, era velho, no século XIX. Mas pra uma pessoa tão velha, tão ultrapassada, isso é até moderno pra ele. O Bazarov estuda medicina, e o pai dele era médico do exército, então ele pensa muito na ciência. Então ele gosta de examinar animais, ele disseca rãs, por exemplo, então ele é focado mais nisso, na lógica e na ciência, naquilo que a gente já sabe hoje como é, mas cerimônias, tradições, tudo que é passado, ele não respeita, isso não importa pra ele. Então seria basicamente isso. Mas aí eles conversando, dialogando sobre essas questões, sobre ciência, sobre tudo, ele se sente um pouco investigado ali, pelo tio e pelo pai, principalmente pelo tio, que fica horrorizado com a ideia de um niilista ali. Até então eles nem sabiam o que era ser niilista, não sabiam muito bem o que significava isso, que geração é essa, né? Esse choque de gerações, é muito grande. e a gente pegar uma pessoa extremamente mais velha, que tem ali 30 anos, 40 anos de diferença de uma outra geração, esse choque é muito forte, ainda mais para nós, porque as gerações, elas estão correndo muito mais rápido do que antigamente, porque a gente tem um tempo muito diferente, a nossa noção de tempo, quer dizer, a nossa noção de tempo é muito diferente do passado, então tudo é muito mais rápido se a gente colocar na questão da internet. Sim, a tecnologia nos influencia muito, nos molda muito de alguma forma, então passa muito rápido, a gente tem essa noção de passar muito rápido. Cada tempo que passa, mais tecnologia se avança e mais gerações vão se criando mais rápido possível e que tudo vai ficando cada vez mais distante daquelas gerações ultrapassadas, né? Então essa é a grande briga de pais e filhos, essa é a grande discussão dos jovens versus os mais velhos. E o que eu fiquei me perguntando é que lado está certo? Existe um lado certo? O jovem está certo? O mais velho está certo? Em alguns momentos dos diálogos eu sentia que o mais velho estava sendo soberbo e o mais novo também era soberbo. O mais novo está cansado de receber aqueles sermões dos mais velhos porque os tempos deles eram melhores. E o mais velho está cansado também de ver a geração do jeito que está. Então os dois lados acabam sendo também soberbos pelos seus interesses? Essa foi a questão que ficou na minha cabeça, mas se a gente parar a pensar isso é verdade, a gente sempre acha que o nosso tempo foi melhor. Nossa, não faz mais filmes e séries como antigamente ou não faz mais músicas como antigamente. Todo mundo já falou ou já ouviu alguém falar algo desse tipo. Então tudo que está no tempo, no seu tempo, sempre é melhor do que a geração da frente. Todo mundo tem essa crítica, né? E segundo a introdução aqui nesse livro do Rubens Figueiredo, ele fala que o Turgnev na época sofreu muito dos dois lados, não só dos jovens nihilistas que não gostaram da representação que ele usou aqui do nihilista e também dos mais velhos que acharam que esse livro influenciou mais jovens nihilistas se revoltarem contra os mais velhos. Ele recebeu vários ataques, principalmente de universitários na época, por conta desse livro. Mas é uma questão de interpretação. Você pode até olhar o livro e achar que o Bazarov é realmente um herói. Gente, eu não terminei, né? Eu estou falando aqui uma ansiosa, mas eu nem terminei. Ainda preciso ver como que vai terminar isso aqui, o desenvolvimento. Mas eu consegui tirar isso até o momento que eu li, que foi até o capítulo 10. Então está aí a primeira disputa literária jovens versus mais velhos. Deixem aí nos comentários quem vocês acham que está certo, se não existe certo ou errado e quem ganharia nessa disputa hoje. Aqui é a Bruna do Futuro meio desajustada porque está um calor infernal aqui e nem estou muito apresentável. Mas só para fazer um complemento porque estou lendo o décimo capítulo de Pais e Filhos e eu preciso comentar. E é só um comentário que o Bazarov continua zombando e falando muito mal da família do Arkad na frente dele. Eu acho isso falta de respeito porque você foi convidado para a casa da pessoa. O Bazarov, ele pode não se importar e ser unilista, mas ele se importa muito. Ele se importa demais. A próxima disputa literária não tinha como não ser de um livro que tem um nome muito parecido com isso que é o Duelo de Tchekhov que é o meu livro favorito 1-2 e também do autor do Tchekhov e que me fez gostar cada vez mais desse autor. E a disputa do livro é basicamente os fortes versus os fracos. Será que isso realmente existe? Será que isso realmente está certo? E quem é o forte e o fraco nesta história? A gente tem dois personagens aqui que no início vão se enfrentar verbalmente até a gente ter realmente um duelo que vai acontecer aqui e eu não vou me estender muito quanto a isso. Vamos à disputa real. O duelo recebeu esse nome também por conta de um duelo muito famoso que tirou a vida dos maiores autores russos mais importantes da literatura que foi o Pushkin que é uma coisa tão triste porque eu estou lendo o livro do Pushkin e só de pensar que ele morreu num duelo eu fico muito triste quanto a isso. Ainda quero trazer esse assunto aqui no próximo vídeo. Mas o duelo então a gente tem dois personagens um deles é o Laievski que é um cara que foi viver com uma mulher casada que é Nadiezhna Nadiezhna Nadia vou falar Nadia que é mais fácil. Ele foi viver com essa mulher casada ele é um funcionário público ele é um cara muito mais simples que ama beber vive bebendo só que ele está entediado ele realmente se entediou Laievski vai fazer de tudo para conseguir mais grana e tomar um novo rumo para ir para um outro lugar enfim essa é a característica de um dos personagens que é o nosso Laievski e o seu oponente será o Von Koren que é um cara que diante do Laievski dessas características ele vai se horrorizar é um cara mais moralista conservador a suas ideias e muito adepto ao darwinismo social que ele acredita mesmo que as espécies mais fortes elas vão sobreviver mais logo as espécies mais fracas elas devem ser eliminadas sumir de vez da vida e ele vai em muitos momentos em muitos momentos ele diz que por ele mesmo eliminaria o Laievski da sociedade então aos olhos do Von Koren que também é um cientista ele acredita que o Laievski é um ser inferior um ser fraco que não vai evoluir então o ser que precisa ser eliminado como ele mesmo disse então o Laievski para o Von Koren é uma pessoa atrasada uma pessoa que traz muita vergonha para a sociedade e que não vai agregar nada mais para ninguém e o diálogo desses personagens me fez refletir muito sobre o caráter deles eu vejo duas pessoas realmente falhas e que defendem piamente aquilo que eles acreditam porque a gente vê dois pontos diferentes mas pessoas que às vezes você não daria mão então você pode olhar nesses dois pontos de vista e falar cara eu concordo mais com ele mas eu sei que ele realmente não vale nisso aqui se não me engano o próprio Chekhov ele teve contato ele conhecia uma pessoa que acreditava no darwinismo social então ele mesmo no final do livro ele não coloca um ponto final de quem está certo ou está errado tanto que tem uma frase que é muito boa ninguém conhece a verdade última cada um tem os seus pontos de vista e a última disputa que para mim é a favorita porque é do meu livro favorito não podia ser outro que é Frankenstein da Mary Shelley nós temos uma disputa mais espiritual ou mais filosófica ou mais social também que é a grande briga do criador versus a criatura do Frankenstein versus a criatura para mim é uma das disputas mais interessantes a gente tem o Frankenstein o Victor Frankenstein que ele vai criar uma criatura pela sua soberba e de querer provar uma coisa que para muitos era uma ciência ultrapassada que não daria certo ele acreditava muito na pedra filosofal para trazer a vida de volta à vida uma pessoa então ele teve a ideia de criar esse ser então ele literalmente brinca de ser Deus ele começa do zero criando a sua criatura de um jeito muito horrendo com vários restos de animais até ficar de um jeito tão medonho que ele nem imaginava o que tinha criado se assusta e vai embora e coloca em risco sua vida e de muitas outras pessoas porque é um ser que ele não sabe como controlar e a criatura em si é aquele ser que a gente coloca como um recém-nascido que não conhece nada só que é um ser gigantesco um ser brutamonte que fará tudo pelo impulso mas ao mesmo tempo é um ser que tem sentimento e que vai se sentir abandonado pelo seu criador e se a gente colocar pode até associar isso até ao espiritual né de um homem se sentir abandonado pelo Deus se a gente quiser colocar para algo mais social de o próprio filho realmente ter sido abandonado desde o nascimento pelo pai ou pela mãe etc vamos ter de fato uma grande batalha ali de diálogos entre esses dois personagens de cada um tentando colocar o seu ponto de vista do porque o criador fez aquilo e também a criatura falar o que ela está sentindo diante disso tudo que teve que se virar sozinha que teve que sobreviver sozinha que teve que fugir dos olhares humanos com medo dele e a única coisa que ele queria é ser aceito e amar e ser amado principalmente eles até tentam chegar a um acordo já que eles não se entendem e nunca vão se entender que pelo menos cada um viva a sua vida e eles possam entrar num acordo o problema é que o Victor Frankenstein ele só quer desfazer aquilo que ele fez ele é uma pessoa que ele não quer aceitar o fato de ter colocado esse ser na vida às vezes eu penso que é uma disputa que não necessariamente é uma disputa porque a criatura ela não pediu pra nascer e ela só quer entender porque ela existe e ela só foi criada mesmo por uma questão de eu posso fazer isso e eu vou fazer sabe e ela se sentir abortada de alguma forma abandonada e ela não poder ter tudo aquilo que agora ela já que existe ela tem todos os sentimentos também humanos e ela quer poder viver de uma forma também humana mas como se o seu criador não permite isso ele só priva de você ser amado por alguém e ele quer desfazer ele quer eliminar você da terra só desfazer aquilo que ele criou mas ainda não deixa de ser criatura versus criador o tempo todo aqui porque a criatura enfim ela vai se vingar do seu criador ela não tem mais nenhum outro sentimento vai acontecer algo aqui em específico quando a gente for ver só o lado da criatura comentando vai acontecer algo muito importante que vai fazer ele modificar mesmo essa sua ideia de tentar pelo menos viver nessa terra e enfim ele querer só vingança então vai ser sempre ele indo atrás do criador pra tentar se vingar mas é isso quem está certo quem está errado existe certo existe errado diante dessas disputas desses diálogos dessas dessas ideias que vão surgindo então são bons livros pra gente poder refletir e livros que vão além do que a história está propondo então essas questões são pra gente poder refletir se existe um lado certo se tudo é um ângulo um ponto de vista diferente e é só mesmo ideias brigando entre si e isso sempre vai acontecer então esse foi o vídeo de hoje gente eu espero que vocês tenham gostado conta pra mim se vocês já leram esses livros mas não me deem spoiler de pais e filhos tá que agora depois desse vídeo eu vou voltar a ler esse livro porque eu estou amando essa leitura diz pra mim se você está lendo ou se já leu e qual desses livros aqui vocês acharam que foi a melhor disputa e estou pensando em fazer vários outros vídeos criar uma playlist de disputas literárias o que vocês acham vocês podem me dar ideias aí nos comentários também se tem algum livro que vocês veem personagens que também brigam entre si ou até um personagem que briga consigo mesmo talvez e que eu possa trazer mais opções neste tema não deixa de curtir de comentar que eu gosto quando vocês comentam e também não deixa de compartilhar com alguém vou deixar os links quem se interessou por algum desses três títulos vou deixar o link da Amazon que você me ajuda muito comprando pelo meu link e não paga nada mais por isso e nos veremos agora na sexta-feira e muito obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto